E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu vou pôr no ar o vídeo de regras e o gameplay do Gataria, jogo da Galbes que tá em financiamento coletivo no Catarse. A gente jogou ao vivo, o jogo é muito bacana e eu vou documentar ele aqui no YouTube. Então vai primeiro o vídeo de regras pra você entender como é que o jogo funciona. E depois o gameplay pra você ver ele acontecendo. Então assiste os dois pra dar moral aí nos views, hein. Mas antes disso vamos a um papo rápido aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudam a gente absurdamente. E independente do plano que você escolher, você já tá participando de sorteios e de um grupo exclusivo no WhatsApp. Então vai lá, procura por Aftermath e BG e fortaleça a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima que você compra. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal e tá vindo muita coisa nova por aí. Uma coleção nova de bolsa, camisa, estojo de dados pra botar os dadinhos ali pra nos parar pela mesa. Um monte de coisa bacana. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda imprimindo um monte de componentes pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, um forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Tamo junto, valeu. É, KK, começa contigo aí, enquanto o Guilherme volta. Escolhe um telhado pra pular aqui com a Nix. A Nix vem pra cá. Boa. Deixa eu pegar as cartinhas pra minha mão. Isso aí, leva as fichinhas pra minha mão. Põe um dos seus gatos. Põe um dos seus gatos e a gente segue em sentido do horário, cada um colocando um gato e pegando o petisco. E te falar uma parada, Fernandão. O setup dos tiles é aleatório em cada partida que tu for jogar, né? Tem, sim. Os petiscos, eles são iguais, assim, ou tem petisco mais difíceis? Não, são iguais. Ah, tá. Mesma distribuição. É, peguei um. Boa. Eu vou, deixa eu ver como é que tá a distribuição. Vou tentar pegar um azulzinho aqui, que tem bastante. Pô, mas fui lá pra cima da Nix e acho que eu vou me ferrar. Boa noite, Fabrício e pessoal. Cadê a M devidamente atualizado? É, ah, boa. Pô, não falei isso sobre a Nix. Ninguém ataca a Nix, tá? A Nix ataca os outros, mas todos os outros gatinhos têm medo dela. Ninguém vai pra cima dela, não. Show. Tu já colocou o seu, vou colocar o meu. Coloquei. Tá lá, fica churro. Irmão e Otávio, pegue seu gatinho branco, escolha o telhado na periferia e vai. Irmão e Otávio. Fala com o gato, pega a comida. Ok. Eu vou... O problema é que eu vou falar com você. O posicionamento que eu vou fazer aqui é pro abate, né? Mais ou menos. Não, né, não. Tem um ponto aqui que não dá pra ir, não. Então eu vou vir aqui, ó. Pode ser aqui, né? Pode. Então, pega o petisco. Pra cá, põe o próximo. Eu vou botar... Tá aqui. Brice, pode pôr? Vai. Vai. Bom, é assim, né, gente? Meu Deus. Tá. É... Bom, meu team up. Vou colocar aqui, não. Vou colocar pra ficar. Massa. Aí agora, antes da gente começar, gente, vocês podem pegar uma carta de qualquer um dos três decks e a gente começa com uma carta na mão. Pode escolher qualquer um dos três aí e comprar. Vai. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Vou pegar. Vou pegar um de ataque, vai. Porra, aí o designer pega o azul, quebra a parada. Isso vai pra tua mão? Vai pra mão. Vai pra mão. Vai pra mão. Boa. E aí a gente já começa. Escolhe uma fichinha aí. Deixa eu escolher aqui, peraí. Tá, vou subir pra mão também as fichinhas. A gente escolhe e bota a flipada pra baixo, não é isso? E aí essa fichinha você não vai poder usar até gastar as três? Não, é o seguinte, ela fica travada uma rodada. Então a partir da próxima rodada a gente sempre vai ter duas pra escolher. A que a gente acabou de usar tá travada e aí na próxima rodada a gente recupera essa que ficou travada. Beleza. Vamos jogando as fichinhas aqui de frente pro Fabrício, que aí ele ordena filmando ali. Pode ser? Não, ele pode botar onde for que tem problema não. A gente gera aqui, dá o zoomzinho, tá tranquilo. Mas pode botar aí. Ah, só pra juntar tudo no meu lugar pra ordenar. Fica muito boa. Então, boa. Então tá tudo aqui. Ah, gente, desculpa. Uma última informação importante que eu não dei. As cartas... Vem uma olhada aí nas cartas que vocês pegaram. Posso abrir aqui no descarte também. Vocês vão ver aí no PlayRage que tem os ícones de carta, que são os momentos que vocês podem usar as cartas, tá? É essa bandeirinha que fica no topo da carta. Sim. Então, as cartas você tem que olhar se ela pode ser usada só no seu turno, se ela pode ser usada a qualquer momento, ou se ela só pode ser usada na hora que você revela as fichas, tá? Beleza. Então, só ficar de olho nesses momentos de uso aí e tá tudo certo. Bom, beleza. Vamos revelar e ordenar. Quer ordenar aí, Fabrício? Então, é um, dois, três. Isso aí. Primeiro o três azul, depois o três branco. Pô. Mas isso aqui é no sentimento, né? No sentimento? O três que tá empatado. Não. É a partir da ficha da Nix. É, em sentido horário. De novo. Então, aqui, primeiro veio o meu, e aí, em sentido horário, depois o Fabrício, depois o Guilherme ali. Beleza. Beleza. Então, eu posso andar pro um ou pro azul? Não sei. Um. Vai. Beleza. Eu posso ir pro dois. Não, você move os dois gatos, Fabrício. E lembrando que se tiver um petisco no telhado, você pega o petisco. Isso. Aí vai Cacá. Vamos lá. Posso ir pro um ou posso ir pro... Não, posso ir pro dois ou pro telhado vermelho. Tem. Ou pro dois aqui, que eu pego uma estrelinha. E vou pro telhado vermelho aqui. Vai. Eu tô indo pro três ou pro amarelo. Então, o primeiro que eu vou... Deixa eu ver pra onde que vocês foram ali. Dois. Em que momento você pode usar as cartas? Depende do tipo de carta. Ela tem essa bandeirinha aí no topo, só olhar. Uma fichinha lá. Um gatinho é só no seu turno, três gatinhos é instant. E o retângulozinho é o revelar as cartas. As fichas. Eu vou usar aqui a minha cartinha. Antes de eu... Vanda ver. Eu posso usar... Eu posso andar com a Nyx. Beleza. Você vai posicionar ele. Isso. Boa noite, Catiel. Deixa ele no caminho do amigo. É. Ele já pegou uma paradinha ali. Ele anda com a Nyx antes de eu movimentar? É porque eu usei a carta. Ah, tá. Eu não quebro o telhado. Isso. Ele só tirou ela do... Só mudou ela de lugar. Essa carta aqui, ele posiciona ela em qualquer lugar e pega o petisco, tá? Mas você controla a Nyx no fim da rodada ainda, o Guilherme. Então tá. Então isso muda meus planos aqui. Eu tô indo pro 3. Eu posso... Amarelo. Tem que... Vamos pra cá. O Suami já apareceu no chat. Suami é o nosso coach. A Catiel já jogou o Gataria? Já jogou, né? Se amarra em gato. Se amarra em gato, mané. Acho que foi um dos primeiros canais que eu vi. Já tô espirrando aqui. Já tá coçando o nariz. Vai lá, Pikachu. Pode ir. Tá. Eu não tenho muito segredo, né? Daqui eu vou pular pra cá. Epa! Vamos começar os... Vamos ver como que você tá ali. Porradaria dos gatos. Você ainda vai controlar a Nyx, né? Aham. É, eu vou me ferrar completamente nessa rodada, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Aqui eu vou te dar um petisco. Beleza. Eu vou fugir pra cá. Então, errou. Que o próximo gato meu vai vir pra cá. Eu só pude pra ele. Não presta atenção. Eu só pude ir pra aí, na verdade. Eu podia vir pra Azul, mas aí fica mais legal. Quem tá na play, sou eu? Não. O gato do Fernando foi embora. Não. Eu tô comendo mosca completamente. O Pikachu deu uma chutada no gato do Fernando. Tá. E agora... Você anda com a Nyx? Eu ando com a Nyx. Pra cá. E aí, esse pelhado quebra. É, eu podia pular em cima do gato do Fernando pra fazer o Fernando não ficar perto de mim. No moral... Eu não sei porque você não faria isso, Pikachu, mas você pode. Eu não vou fazer isso, inclusive. Só pra você poder sair dali, porque senão... Muito bem. Então você ganhou um coraçãozinho. E um eterno inimigo. Não é? Você vai ser atacado por três vezes. Não, é um coraçãozinho. Agora vai balar. Gente, mas eu não sei se vocês falam. É porque eu tô... Eu tô jogando estilo Covil. E estilo Covil é sempre. Então, outros contos design. Entendeu? Aqui, pode ganhar eu, o Fabrício, o Cacá. Só não pode ganhar o Fernando. O resto é um de nós pra ganhar. Aqui que eu tô feliz, entendeu? Cara, essa minha vida aqui no Rio não funciona. Sabe por quê, Guilherme Otávio? Quando eu sinto numa mesa, só tem designer. Aí eu tô fodido. Porque é tudo designer, eu tô quebrado, mano. Eu perco pra todo mundo. Mas aí, já rolou isso de designer chegar aqui. E a gente gosta de designer aí que faz umas trocas meio malucas de pão de vitória. Mas enfim. Vai lá. Aqui, sempre que alguém tem um gato capturado, olhem aí no PlayRage, a primeira situação aí. Quem teve um gato capturado, ganha uma cartinha, tá? Então eu vou pegar aqui uma vermelha pra ver se eu posso descontar depois. Então agora a gente vai comprar coisas, né? Sim. Então, essa parte todo mundo pode fazer meio junto, tá? A primeira coisa é verificar se parou em dois telhados da mesma cor e pegar uma carta daquela cor. Eu parei em uma azulzinha. Eu parei nas duas vermelhas, eu pego uma vermelha. Eu pego em duas amarelas. Isso. Lembrando, Pikachu, que se você tivesse parado assim também, você ainda teria parado em duas amarelas por causa da Nix, tá? Ah, tá, massa. Massa. E aí agora vocês podem gastar petisco pra fazer as compras, tá? Tá, eu vou pegar uma carta azul. Isso. E eu quero comprar uma chave. Pode deixar por aqui, Jock. Eu quero pegar uma chave. Aí eu posso pegar uma chave de qualquer cor. Não, tem que ser três da mesma cor, Cacá. Ah, três da mesma cor. Beleza, volta. Como é que custa a chave? Três. As pessoas podem tomar minha chave? Ah, mas tem que ser comida da mesma cor, né? Isso. As pessoas podem roubar a chave do outro, não, né? Pode não, pode não. Então, é que eu acho que, né, é meio claro, então. Três peixinhos aqui, me dá essa chave aqui. Tá, eu vou pegar mais um. Você tem limite de carta na mão? Três cartas na mão. Três. Obrigado por perguntar, Cacá. Eu vou gastar mais um petisco vermelho e ficar com três cartas na mão. Eu vou gastar, não, vou reservar esse petisco aqui. Cara, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Da vida. Da vida. Eu vou jogar... Calma aí. Eu vou jogar um amarelo. Eu vou pegar uma carta amarela. Boa. Tá, e as fitinhas? Elas voltam pra mão? Essas fitinhas aqui estão travadas, então, na próxima rodada. E a gente trabalha com as duas que estão na mão aí. Show de bola. Fim da rodada. A gente faz a reposição aqui. Então, só sobrou um espaço pra reposição. Vai ser aquela rodada da xepa. Na rodada seguinte, a gente repõe nos telhados de fora. Tá. Primeira coisa que acontece, então, é voltar pros telhados da bola. A corda é quem teve gato capturado. Então, eu tô voltando pra cá, vou pegar esse petisco aqui. Tá. E aí, a gente escolhe uma fichinha. A chave tem que estar na tua mão no turno de ação do gato, né? Pra entrar lá? Sim. O problema é que eu não pensei direito. E agora eu não tenho minha ficha 3 pra subir, né? No meu telhado. Nem se eu quisesse. Ah, você não imaginou que ia conseguir uma chave na primeira rodada? Não é? Trabalhei. Fico pra te ajudar ali. Foi terrível. Cara, como é que tá o setup das comidinhas? Não tá, né? Eu? Eu tenho uma aqui, ó. Não sim, mas... Entrou no lavarão? Ela renovou só as do meio, só que só tinha um espaço. Isso. Aí botou um peixinho aqui nesse dois. Isso. E nesse aqui não foi, não? Não, esse vai ser na próxima rodada. Ah, tá. Agora de fora, de fora na próxima. Entendi. Puta, que pariu. Tô roubando. Vão que vamo. Deixa eu separar a fichinha. Vá lá. Deixa eu fazer print screen aqui. Nossa. Produzir conteúdo. Boa. Já pronto. Já coloquei a fichinha aqui também. Opa. É, tem que ser essa aqui mesmo. Tá na mão. Massa. Hum, revelou. Ordenemos. Então, comece lá com... Primeiro o um amarelo, certo? Opa. Depois o um azul. Confere. A partir da ficha lá. Então, vamo lá. Depois o dois vermelho, depois o dois branco, certo? Isso, é. E a fichinha lá seguiu com o Pikachu. Tá. Então, calma. Tem algum petisco além desse petisco? Desculpa, gente. Pera aí. Essa aqui... Primeiro dois branco, né? Primeiro dois branco, que a ficha tá com ele. Depois dois vermelho. Esse aqui passou pro Fabrício. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Só tem um petisco na mesa, né? Só tem um petisco na mesa. Tá. Beleza. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Tá. Eu vou gastar uma carta. Que é aquela que eu já tinha gasto uma vez. Que é o pulo da gata. A Nyx vem pra cá. Pega esse petisco. Esse meu gato vem aqui. Arrumar treta com o gato do Fabrício. Uau. Aí você pode pagar um petisco pra rapar o tempo. Você pode fugir pro dois ou pro vermelho pagando um petisco. Ou você pode tirar seu gato do tabuleiro, entregar uma vidinha e ganhar uma carta. Eu posso bater de volta não nele? Você é na porrada com ele? Pode não. É sempre o macho alfa sempre... Fica de butuca ali que você bate nele de volta. Fugir pra cá... Não fugir pra cá... Gente... Fugir pra cá. Vai lá. Tá. Aí você pode? Acho que não pode não, é Fabrício. Ah, só dos que eu escolhi? Ah, eu pensei que tá. Tem que se danificar. Dois é pro vermelho. Fugir pra cá. Tá. Boa. Aí você tem que pagar um petisco pra ele. Mesmo assim, eu perdendo? É, rapaz. Se eu sair, eu pago dois. Se eu ficar, eu pago um. Não, não. Se você sair, você não paga petisco. Mas você sai do tabuleiro. Cara, eu vou sair do tabuleiro. Ó, que gato porra mendino. Não dá palavra com medo de comida. Então, o Cacá pegou um coração. Lembrando que se ele juntar três, ele vence. Fabrício, você pega uma carta. Tem um limite de três na mão, tá? Não sei quanto você tá aí. Mesmo com quatro. Você pode andar com o mesmo gato, não? Não. Um de cada vez. Então, com o outro gato, eu não consigo andar. Porque eu não tenho nem... Ah, não. Eu tenho o... Ah, lembra que ele atravessa pro outro lado do tabuleiro. É, atravessa pro outro lado do tabuleiro. Mas ele consegue ir pro azul? Ah, consegue, ó. Consegue vir aqui, ó. Com uma treta com o gato. Eu tô tudo pra brigar, mano. Amor aí, mano. Deixa eu ver ali. Pra onde que eu vou fugir? Porque depois tem que... Pelo menos eu vou mover, não sei quanto. Não era o Guilherme, não? Não, azul sou eu. Vou te pagar um petisquinho aqui, Cacá. Eu tenho que fugir pro um ou pro azul, né? Ah, olha aí, velho. Não consigo, não. Olha lá. Não tem. Não tem pra onde fugir, não. Opa! Eu tenho que fugir pro um ou pro azul. Então, não tendo pra onde fugir, meu gato foi pro espaço. E aí eu peguei o segundo coraçãozinho. Já peguei aqui. Isso aí. Eita, caralho! E eu pego uma cartinha aqui. Seguiu. Opa! Ele removeu os dois, já, né? Já removeu os dois. Próximo gato. Ok. O próximo a se mover é este aqui. Vou te atacar, Cacá. Aí. Aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um olho de Tandera aqui em você. E eu vou roubar uma carta sua. Você me mostra o verso das suas cartas. E eu vou usar uma bola de pelo que cancela a sua carta. Poxa vida. Não é roubar é nada. Vai roubar é nada. Vai roubar é nada. Você tá me atacando ali em cima, né? Eu tenho que ir pro 1. Beleza. Vou te pagar um pês. Nossa, você fez o melhor negócio pra mim. Então, eu vou usar aqui uma língua de gato. Que é o seguinte. Eu te dou um petisco e pego dois. Porra. E a troca do Tikal? Cheio das sacanagem das malandrais, esse gato. Cheio das trocas do Tikal. Sou eu, né? Sim, manda ver. No meu turno. Não, não. Agora é o Pikachu, né? Na real sou eu. Isso que eu ia falar. Vamos lá, né, galerinha? Puts. Tá. Eu posso ir no 2. Ou no vermelho, né? Então. Esse aqui meu. Faz um aperto e pegar água aqui rapidinho. Esse aqui meu vai vir pra cá. E esse aqui meu vai vir pra cá. Ih, só correndo. Olha lá. Não é, cara? Puts. Porque eu acho que não tem uma outra play que eu posso fazer pra mover. Eu posso ficar parado? Pode não. Só se não tiver a opção de movimentação. Se tiver um movimento livre lá, você tem que fazer. Então, fechou. Já mordei. Dizendo que esse cara dando sopa aqui não é igual eu. Opa, não, né? Não é. Melhor não. Se eu paro aqui, o próximo é o Fabrício. No movimento do Tetris é o Fuab aqui lá do outro lado. Isso aí. Vou preferir por enquanto, fica de boa. Quem tá bem com força é o Kaká. Você tá doido. Dois vidas já ativou. Ficou quietinho aqui no meu canto. Eu deixo meus gatos quietos. Gato é quietinho. Só falta o Fabrício agora, né? Tem que esperar ele voltar. Ele com menos gente, você faz alguma modificação de tabuleiro? Tem, tem um setup. Você clica no, tem um negocinho de regras aí, no canto esquerdo. Tô de volta. Você clica lá, tem um setup pra dois e três jogadores. Você, tipo, quebra uns telhados pra começar. É você, Fabrício. A arte é muito bonitinha. Tá, no meu turno aqui, ó. Quem tem carta aí pra jogar? Ah, eu tenho uma carta. Kaká. Tem carta na mão? Tem. Descarta aí. Olha só que pedazões. Descartei. Beleza. Que palhaço. A minha carta é dois ou vermelho. Eu não posso me mover pra cima da paradinha ali, né? Você não pode. Tá, então eu vou baixar essa carta amarela aqui, que eu posso usar uma outra cor pra mover. Uma outra... Outra movimentação, né? Outra ficha. Eu vou... Na real, a ficha da Nyx é essa aqui, Fabrício. Você já tá com ela. Eu pensei que era uma dessas fichas pra eu mover. Porque eu não posso ir pro dois nem pro vermelho, né? Porque... Ah, não. Mas eu posso mover a Nyx, né? Ela não tá aqui. É. A Nyx é a última a mover. É, mas aí eu não tenho pra onde mover, porque o meu é dois e vermelho. Tem aqui e tem aqui, ó. Ah, eu posso dar a voltinha aqui, né? Dar o... Tio, né, aqui. Tá pra chegar a Nyx. Tio, né, pra cá. Segue o baile. Vai lá, vai lá, vai lá. Você move a Nyx agora. Uhum. Pro dois e o outro e o vermelho também. Vai. Bom. Então, agora, a fase de compras. Primeiro, verificar se parou em dois telhados da mesma cor. Eu só tenho um bicho só. Um desgraçado tirou. Se você tiver esse parado aqui, Fabrício, você ficaria em dois vermelhos. Beleza. Garotei. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Eu tive gato capturado também e não posso. Eu poderia comprar uma chave, mas aí eu vou ficar muito vulnerável. O Cacá já tá com dois corações ali. Eu vou dar uma segurada. Não vou comprar a chave agora, não. Melhor que tem. Não, depois você vai pra cima de mim e me ferra ali. Não, nada. Mentira. A gente pega as fichinhas agora ou não? Sim, essas aqui estão travadas. A gente pega as que ficaram... Alguém mais vai fazer a compra? Não, eu tô na moral. Eu tô na moral. Beleza. Então a gente faz a reposição aqui nos telhados de fora agora. E mais aqui. Beleza. A próxima acontece dentro, então. E a primeira coisa que a gente faz é voltar com os gatos. Então, no sentido horário aqui, a partir da ficha da Nyx, quem tem gato pra voltar... Vou botar com o meu gato aqui. Vai. Beleza. Eu vou voltar com o meu gato. Beleza. E agora eu vou botar a fichinha. Deixa eu pensar... A minha tá aqui. A minha tá aí. Tá, eu tô vendo o que eu vou pegar. A minha tá aqui também. Olha o seu eutano que o tempo passa rápido, né, cara? Eu lembro de estar jogando o protótipo e não era um... Não era a Nyx, né, no caso. Era um cachorro, não era? Era um cachorro. Houve uma época que era um cachorro. Houve uma época que era um cachorro. Era um cachorro. Por isso que ele estourava o telhão. Por isso que ele estourava o telhão. Por isso que ele estourava o telhão. Ó, saiu na ordem já, certo? Certo. Primeiro o Fabrício que... E seguiu. Tá, eu vou atacar aqui, ó. Esse azulzinho aqui. Ah, poxa vida. Eu fujo pro 3, sou pro amarelo. Vou fugir pra cá. Beleza, pode jogar o próximo. Já dou coisa de gato. Ah, já faço os dois? Beleza. É, faz os dois. Esse aqui vem pra cá, eu vou atacar o amarelo. Pra cá, eu vou atacar o amarelo. Toma aí uma fichinha. Esse é vermelho. Eu venho pro 2. Rapaz, que jogo sanguinolento. Os gatos saindo na porrada no telhado, mano. Isso aí... Não é? O Greenpeace não vai fazer essa porra, não. Eu não sei como é que a menina não acorda. Porque tá uma gritaria de gato perto. Eu não sei como a Luisa Mel ainda apareceu aí, mano. Sou eu agora, né? É um azul. Então, esse meu gato vai vir pra cá. Que é um. E esse meu aqui vai vir pra cá. Que é azul. Pronto. Dança das cadeiras, né? Dança das cadeiras. Eu acho que a coisa vai ficar ruim pro lado do meu amigo Fernando. Olha aí, olha aí. Eu ainda posso fugir. Tudo tranquilo. Pode ir pra onde? O 2, hein? O 2 é o amarelo. O 2 é o amarelo ali. O 2. Acabou que você sai dele. Você quer rever seu ataque? Você quer atacar? Ih, cocó, cocó. Tá atacando. Tá atacando. E agora eu posso ir pro 2 ou pro vermelho. Pro 2 ou pro vermelho. Deixa eu ver se eu consigo chegar em alguém. Não, não tô vindo pra cá. Eu pego a estrela. Vai. Deixa eu só ver se eu posso usar o AK. Não. Pode ir. Você viu? Então vamos... Retribuir, talvez? Deixa eu ver. Ih, retribuir. Deixa eu ver pra onde que o KK foge depois. KK... Ah, já pode ir pro 2. Poxa vida. Não sei se dá pra melhorar isso aqui, então. Deixa eu fazer uma coisa, então. Pera aí. Eita! Eita, cocó! Cocó! Vou trocar o gatinho do resultado do meu amigo? Só vez mais não, ó. É, é, é. Só no seu turno aí, ó. Volta pra tua mão aí, já quer roubar já. Não era. Aqui é com gente que a gente não conhece e não pode roubar não, KK. Só pode roubar com os de casa, né? É, é. Isso aí. Vamos pegar móveis de dito? É, pega móveis de dito. Eu não tenho tantos modos, não. Roubo com todo mundo mesmo. Vamos lá. Então vamos pra cima aqui mesmo, KK. Eita! Pega, gatinho. Pega! Vem pro 2, te pago 1. Pera, é isso mesmo que eu queria? Porque eu posso ir pro 3 ou pro amarelo. Olha só, que safadeza. Aí eu vou ter que morrer. Ah, morri. Você ainda não conseguia fugir pra cá, eu acho. Mas assim, você vai ficar meio desprovida aí, né? Então tá. Então, ó, eu pego um coração, você pega uma carta. Beleza. Eu pego uma carta. Qualquer uma? Qualquer uma. Calma de ataque, porque tá difícil, por aqui. Beleza. Eu peguei aqui os rolês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma carta aqui também. Olho no peixe. Eu vou pegar dois petiscos. Dos telhados. Eu vou pegar... Um azulzinho aqui. E um vermelhinho aqui. Pra dar uma diversificada no investimento. Ah, eu movo a Nyx ainda. A Nyx tá indo pro 3. Vou pro amarelo. Vamos ver aqui. Vamos dar uma limpada nesse telhado aqui, né? Eita. Caraca. Tá ficando sinistro. Seguiu, eu vou comprar uma chave amarela. Eu ganho uma carta azul. Azul? Não, peraí. Desculpa. Eu ganho uma carta amarela. Ah, foi bom. Beleza. Vou queimar petisco aqui também. Vou comprar uns negócios. Vou comprar uma carta azul também. Não está nada não. Estou embaixo de petisco. Beleza. Eita. Vocês conferiram aí o que vocês ganham? O Fabrício ganhou uma azul, certo? Uhum. Beleza. Vocês vão gastar mais alguma coisa? Eu vou gastar um petisco aqui e vou pegar uma carta vermelha. Eu vou gastar três vermelhos aqui, comprar uma chave vermelha. Ih, não. Chave vermelha não adianta mais nada, né? Não adianta. Aqui é a conexão, tá? Então se você está aqui, você consegue pular direto lá. Uhum. Tá. Mas só em linha reta? Só em linha reta, é. Exatamente, tem um 3D aqui, ó. Um telhadinho quebrado. Não, dá não. Por baixo da barreira aqui, ó. O spray de mão, né? Um cavalo de pau. Um gato de pau. Ó, já peguei minha fichinha que estava lá na de fora. Bom, vou puxar a minha aqui também. Poxa, eu não vou puxar a minha aqui. A primeira coisa é fazer o meu gato voltar, né? Tá, eu vou gastar um peixinho para pegar uma carta azul. Cadê minha outra ficha? Essa aqui, ó. Essa aqui está travada. Reposição agora nos telhados de dentro. Então foi só esse aqui. Caraca, eu não acredito, mané. A ordem dos fatores altera absurdamente o produto. Eu peguei uma carta azul que eu posso trocar qualquer petisco para pegar uma chave azul. Puta que pariu. Tá, eu voltei com o meu gato aqui. Que delícia. E agora é fichinha. Que maneiro. Fichinha, fichinha. Tá, coloquei. Aí eu vou nessa aqui. Calma que eu vou ter que ver aqui. Tem petisco aonde aí na parada? Só do outro lado. Tem petisco aqui nesse 3. Isso, ó. Isso, ó. Isso, ó. Tá ruim de petisco. Tá ruim, né? Não, teria que ser agora. Eita. Paciência. Vai lá, pode flipar. Então tem uma pá de 1. Vamos ver qual que começa. Primeiro um azul. Depois um amarelo. Depois dois. Depois três. Na verdade, não. Eu quero um através do espelho aqui. Vamos inverter essa ordem. O 3 começa. Eita, que bacana. 3, depois dois. Depois um. Depois um. Toma! E a pedrada. Essa foi. Beleza. Então eu tô em último aqui. Sigo com a ficha da Nix. Vai, Guilherme. Vamos lá. Ah, é... Peraí. Guilherme tá com a chave azul. É, eu não consigo... Não, eu não consigo pular lá, não. Tô longe. Beleza. Só tem que me movimentar. Vai, eu tô vindo pra cá. Pra não ser atacado primeiro. Vai, eu tô atacando o você mesmo, o Fernando. Ah, eu vou te cancelar, né? Pode ficar paradinho lá. Vai ficar mais massa. Como é que é? Você cancelou com... Qual cara? Fizia uma erva de gato aí e cancelei sua movimentação. Ah, que beleza. Ficou distraído ali. Ok, e o meu outro que eu tenho é pra cá. Então eu pulo aqui e pego esse petisco aqui. Nossa, tá difícil eu dar essa volta, viu? Putz. Que horror. Vai lá. Então vai, Fabrício. Dois, um, um. Eu venho pra cá atacar esse azul aqui. E aí azul. Tá me atacando? Poxa vida. Eu vou fugir pro um ou pro azul, né? Pra ver se você me ataca ali depois. Não ataca não. Tá de boa. Vou fugir pra cá. Vou te dar um petisco vermelho aqui pra diversificar aí. Ok. Dá pra trocar por três exércitos. O outro meu... Vem pra cá. Pode jogar. Vamos lá. Vou vir aqui pra cima do Guilherme. Boa. Seu aí, você consegue ir nos dois lados? Qual que é o seu? Seu é um e azul, né? É só aí. Toma uma erva de gato, então. Vai pra cima de mim, não. Ah... Corta aí. E aí eu não ando de novo. Esse não. Esse ficou parado. Eu tenho que ir pro um ou pro amarelo. Não, vou pro azul. Porra. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer uma coisa. Vou usar o feitiço de aparatar. Vou trocar. É. Volta aqui. Você vai voltar pra cá. Não, volta pra mim. Volta pra mão, caralho. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Boa. Pikachu ainda tem carta? Tem. Então, joga fora. Credo, hein? Hã? Credo. É. Só vou te fazer a pergunta. É pessoal? Mais ou menos. Mais ou menos. Ele tá ganhando o jogo, né? Ataquei. Tá. Eu posso ir pro três? Como eu posso ir pro... Então, peraí. Você trocou pra cá e tá atacando aqui agora, né, Cacá? É. É, Firmal. Tô indo pra cá e vem aqui, ó. Boa. Puxa vida. Quase. Quase que essa vitória chegou. Muito bem. Por último, então, eu vou pro um ou pro azul. Vou te atacar aqui, Cacá. Onde? Tá bom. Eu posso ir pro... Pro um ou pro azul também. Pro um ou pro azul também. Pro um ou pro azul. Deixa eu ver se vale a pena gastar petito ou se vale a pena ir lá pra fora. Não, vale a pena ir lá pra fora. Sim pra fora. Ah, não. Você já tá com quatro corações. Calma aí. Eu tô com um só. Com um só. Não, então não. Faga um petito. Quem tá safe, mano? Pode ir. Se não, tranquilo. Só que eu vou pagar um passo pra você. Pera aí. Tá onde? Tá no azul. Azul aqui embaixo. Eu tô agora com o direto. É do azul. Tá aqui, velho. Não. Isso. Ah, porque tá com o lado do gato virado pra cima. Eu não consigo ver tua cor. Isso. Fugiu pra onde? Eu fugir pro azul. Se eu posso ir pra... Ou pro azul. Não, não. Ah, não. Poderia vir pra cá também, né? Ah, acho que não. Você tava aqui? Eu tava aqui. Vem daqui... Ah, não. Vem daqui pra cá. Eu já queria mandar ali o... A menina lá da trave, né? Cavalo de pau. A parte pula na trave e porra. Um duplo twist capado. É, na trave lá. Já atravessou pro outro lado. Canália. Esse outro aqui vem pra cá, ó. E a Nyx pro azul. Isso aqui é um. Olha, isso aqui é um. Foi, Kaká. Pera aí. Aqui quebrou, tá? Porra, Nyx, de novo. Enchei o saco. É... Aí ela morreu. Essa morreu. Essa morreu. Essa morreu. Essa morreu. Pera aí. Você pega uma carta e eu pego uma vida aqui. Pegar uma carta, né? Uma carta. E caraca, eu não tinha que ter jogado depois do Pikachu? Você não jogou, não? Você jogou. Eu joguei. Jogou? Joguei, joguei, joguei. Caraca, mano. Já tava roubando dinheiro. O que a gente combinou? Não pode roubar as visitas. A gente tenta, né, mano? Tá no DM. Pase de compras, então. Cada um confere a sua. Eu tenho uma carta amarela. Vou comprar a carta. Mas olha o que você tem de graça aí. Às vezes tem uns trens. Não, eu tenho. Trens de graça. Tem um gato do lado de fora. Essa é na mesma cor, né? Na mesma cor, isso. Beleza, então também não é melhor. Caraca, mas você perdeu o gato. Você pegou uma carta? Peguei, peguei. A carta de perder o gato, eu peguei. Beleza. Então é isso. Aí a gente faz reposição aqui. Agora do lado de fora. E foi. Beleza. E repõe quem tem gato pra repor. Só eu tenho gato pra repor, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Vou repor meu gato pra pegar uma estrelinha. É, eu vou pegar minha fichinha. Cadê minha fichinha? Cadê a fichinha? De fora, tá aqui. Beleza, de fora. Vamos lá, deixa eu ver qual que eu quero. A minha é essa aqui. Vocês vão. Tá, aqui assim. Eu também já escolhi. Caralho, maluco. Vem cá, como é que resolvem a ordem das coisas de tipo assim... É, quem colocou... Chegou no meio e acabou. É isso? Chegou no meio e acabou. Eu não sei que alguém use uma carta que impeça. Ah, entendi. Se não rolar nada disso, aí encerrou. Tá. É tomático. Beleza, vai lá. Revolou. Primeiro, vamos ver aqui. Primeiro o vermelho, depois o branco, depois o dois e depois o três. Então. E foi... Antes de acabar... Vai lá. Você passa, ainda tá na fase das fichas ou não? Porque eu tô na fase da ficha. Fase da ficha. Fase da ficha aqui, ó. Descarte três petiscos de qualquer cor e compre uma chave azul. Vamos descartar esses três aqui qualquer e comprar a chave azul. Vai. Massa. Alguém vai usar mais alguma coisa em fase de ficha aí? Se não tiver... O Fabrício já começa aí, já puxa. Tá. Esse cara vem aqui. Pra cá eu pego isso. Eu só posso ir pro vermelho. Esse cara vem pra cá. Vai. Eu acho que... Eu só posso ir no 1 ou no azul. Então, esse meu gato vai vir pra cá. Então, foi indo do Kaká. Porra. Larga, deu. Ah, vou pagar, né? Vou pagar, eu vou pra onde? Mas eu acho que você não tem como fugir, não, Kaká. Nenhum? Tem que ir pra cá. É verdade, não. Ah, tem. Tem, sim. Bom. Então, pronto. E azul ou 1? Aqui ele é 2. Aqui ele é outro gatinha. Então, aqui, ó. Pronto. Foi? Foi? Então sou eu. Vou tentar, né? Aqui do meu amigo Fabrício. Pode não? Pode? Ah, aqui é 1, foi mal. Achei que era 2. Caramba, já quer mandar o... Olha o ganso, mano. Não posso atacar a Nyx. Não posso atacar o GG, cara. Caraca, mano. Já quer dar-lhe a pernada, mano. Vale porra nenhuma. Caramba, não posso atacar ninguém, cara. Não posso atacar a Nyx, não posso atacar ninguém. Que bosta. Pode ficar suave aí no telhadinho. Pegar no sol. Ah, porra. Pegar sol nessa altura. Ah, vou ficar pelo menos longe da Nyx, senão a Nyx vai ir pra cima de mim. É, lembra que às vezes o longe é perto, né? Não, pois é. Ela consegue vir de qualquer jeito. Vai, vida que segue. Tem nada muito o que fazer. Você moveu os 2 já? Esse aqui não moveu, não? Moveu? Não, não tem por ti. Ah, verdade. Não, não. Ele pode vir pra cá, ó. Pode não? 2? Ah, é. Pode vir aqui no vermelho. Verdade. Pega um. Deixa eu ver se eu tenho alguma carta só de sacanagem. Não. Tem não. Vai. Beleza. Lembra que é o esterisco 2. Então, meu camarada ali vai pro 3. Ou pro amarelo. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. E ganhou. Vocês deixaram uma mata? É isso não, vocês deixaram? Ah, não. E ganhou, porra. Ganhou uma dole e duas. Pra caralho. Caladinho. Falei que só o design que ele podia ganhar. E foi justo quem ganhou. Exatamente. Dá pra conseguir pra cima, cara. Pô, dá sempre ruim. Eu achava que a gente conseguia segurar mais um turno ali pra ganhar. Porque eu ganharia no próximo. Eu tentei. Eu tentei ganhar meus turnos. Mas, porra. O nego fica me jogando pra lá, jogando pra cá. Tá fodido dos gatos. É. 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 Cara, isso é o que eu achei mais maneiro. É a rejogabilidade desses styles diferenciados durante cada partida. Isso é muito maneiro. É, não. O tabuleto ser modular é muito legal. Sim. Bem de sacada. Bem massa mesmo. Sim, sim. E ele tem regras super simples e funciona bem. Roda bem, né? Jogo elegante, né, Mauro? Que elegante. Elegante, né? Elegante é a palavra. Jogo de terno. Curti, curti. Os gatinhos. Bem maneiro. Bem maneiro mesmo. Dois mães. Bem divertido a partida. Bem maneiro. Eu acho bem dinâmico, cara. Tu acha que tá na boca do gol ali. E tu pode tomar a perna. E é isso, daqui a pouco eu fiquei perto de ganhar muito cedo. Daqui a pouco tava todo mundo ou com dois corações ou já com chave, porra, na boca de entrar na torre. É, eu perdi uma rodada porque se eu tivesse comprado a carta antes de comprar a chave, eu tinha bagunçado. Tinha bagunçado. Eu tinha ganho no turno anterior. Eu esqueci que eu disse, você tem que ter a cor certa pra entrar na torre. Aquela hora que eu inverti, eu fiquei todo pensão. Falando assim, ganhei. Agora ninguém me pega. Na hora que eu vi a chave, eu falei, opa, minha chave é azul, hein? Eu não entro. Eu tenho lá do outro lado agora, né, maluco? Nossa. Mas foi seco, bicho. Foi seco. Do jeito. Nossa. Ninguém me para. Isso é forma caráter, maluco. Isso é formação de caráter. Tá aprendido, tá repreendido em nome do senhor. Agora ele vai ficar ligado. Hernandão, muito obrigado pelo convite aí pra gente poder jogar, pra gente poder testar. Não testar não, né? Já tá um jogo finalizado. Já tá um jogo pronto. É, tá prontinho. Sensacional. Bem maneiro. Deixa eu te perguntar, Fernando. De bônus, o que que tá entrando agora? De financiamento coletivo. O financiamento já tá feito, né? O que que tá entrando? Pode botar o link também do financiamento coletivo no chat aí, ó. Da Twitch, pode ser. Alguém, alguém solta aí. Coloca, eu coloco lá. Eu acho que o Cacara deve estar com ele aí, né? Eu tô com ele lá no blog. Catarse.com.br barra gataria. Pega o adoro. A gente já tá com financiamento em 47 mil. Já liberamos. Ó, a gente teve uma meta de 48 horas que a gente bateu em 24, foi ótimo. Sensacional. A gente desbloqueou duas cartas extras. Depois disso, a gente já desbloqueou mais duas cartas. Meeples personalizados. Então, cada gatinho vai estar numa pose diferente. Ah, maneiro. Só falta adesivozinho. Adesivo já foi também. Uma torrezinha que fica no meio do tabuleiro, que é um componente encartonado assim, pra dar um aspecto 3D aí pro cenáriozinho. Vai ficar bonitinho. Tem uma carta que interage com a torre também, que faz girar a peça da torre e tal. Então, tendo um componente assim que você pega e gira, é mais fácil de executar isso. Vai ser mais legal. Mais duas cartas, então ao todo a gente já tem seis cartas adicionais aí, com efeitos novos e tal. Adesivinhos personalizados pros Meeples. E aí agora a gente tá na próxima meta aí, que é 50 mil, que é um saquinho customizado. Depois em 55 tem um playmatch que organiza esses componentes aí, as cartas, as chaves. E é Brasil Friendly, não vai ter uma FedEx cobrando 3 mil de reais de vocês aí, não. Vai chegar na sua casa. É sempre legal frisar que, assim, é um financiamento super independente, né? A Galbes é uma editora pequena, então apoiar e ajudar ajuda demais, gente. E assim, se você quer o jogo, às vezes não espera chegar no fim da campanha, não, porque ajuda aí batendo as metas. A Catiel e o Vinícius, eu vou impugnar a opinião deles, porque eles são maluco por gato. Então eles não podem se sentir bem e jurisprudenciar sobre isso aí. A gataria é um jogo bem família, com matemática leve e agradável, mas criando sorte e tática de uma forma muito inteligente. É possível jogá-lo de uma forma mais agressiva com o jogo. Gato é agressivo, vive disso. Gato não vale nada. Os jogadores veteranos iam bem de boas iniciantes ambas. Mas a Cat e o Vinícius não podem falar sobre isso. A Monique é lá da BG Minas e da Tabuleiristas, né? Isso. Tá. O Igor não vale nada também. Pikachu vale menos ainda. Bom, a gente chega numa opinião que eu posso aqui validar, que é Bianca Melina. Mas que também gosta de gatos. Então não tem, não tem, não tem uma opinião assim. Tem que perguntar para o Marque que gosta de cachorro. Isso aí, maluco. Ó, eu gosto de cachorro, tá? Só para deixar. É por isso que você foi, por isso que você foi bem sucinto. O jogo é muito interessante, tem esquema muito bem embalado. Acabou. Cara, isso aí, essa análise minha, o Jean fica me importunando 300 horas por dia. É pode análise de bote, né? É, bote. O bote do Pikachu é um jogo muito bem estruturado e muito legal. É aquele programa que a gente usa, né? O Rando Resenha, né? Tu aperta ali. Rando Resenha. Rando Resenha. Exato. O Fernando, ele pediu para colocar essa. Até falei com ele, não, pode, tal. Porque eu queria que tivesse o bem bolado, porque, ou muito interessante. Mas, igual eu comentei, eu fiquei, foi rindo. Porque eu pensei, é porque ficou muito, ficou genérico, né, mano? Mas, ô, agora deixa eu falar a sério. Deixa eu aproveitar aqui o espaço e falar a sério. Gente, eu gostei muito do Gataria, viu? É... Eu já tenho muito tempo. Eu fui jogar ele no IBG em 2018. Olha para você ver, já tem três anos já. Foi desde a primeira vez que eu joguei. A gente jogou o protótipo. Então, eu senti que, assim, o jogo, igual vocês comentaram, é um jogo que está pronto. É um jogo elegante, como vocês definiram muito bem. Justamente porque é aquele jogo fechadinho. E ele é bem cerebral. Você pensa que não, mas ele é um jogo que dá para ser jogado das duas formas. Tanto você olhando essa questão de mediatista, né? De pensar justamente só na próxima jogada. Só que você vai ver gente cabissuda aí que vai jogar o jogo pensando em duas rodadas para frente. Três rodadas para frente. Então, assim, achei legal que dá para agradar vários tipos de público diferente na questão da simplicidade, ou quem joga mais hardcore, né? Isso aí. Que é o que a Bianca falou. Ah, a Bianca foi cirúrgica aqui, ó. Gataria foi um jogo que me agradou pela simplicidade das regras mesmo, sendo fácil de explicar, de entender, não deixa de ser seu grau de estratégia. Isso aí. Bem leve de... É o que a gente falou aqui, Cacá. Bianca é sinistra. Aí tem um brother aqui do Tim Fowers, que eu não conheço. Aí tem a Carol e a Lívia, que também não valem nada, essas duas, porque vão se vender para os gatos. Um jogo onde a treta e a diversão estão garantidas. Também não valem nada, essas duas, né? Não sei onde eu acreditei que eu podia dividir mesa com elas, né? E o Lucas Ribeiro da Fantasy Barra de Jogos. Cara, que maneiro, que maneiro, que maneiro, que maneiro. E, Pikachu, me conta uma parada agora, porque agora você está vivendo isso agora, tá? Porque eu acho que você não viveu isso antes, por causa do cenário em Minas. Beleza? Eu e o Cacá, a gente já passou por isso mais. Mas explica a sensação de jogo que tu viu no papelão, lá iniciando e tal, ver ele sendo financiado. É a primeira vez que tu passa por isso, né? Sim, sim. Não, sim. É a primeira vez que a gente... Assim, é a primeira vez que eu vi... Tu viu uma cena, né? Tu jogou ele aí. Tem que estar há mais tempo, porque, por exemplo, o Brasil Imperial, eu também joguei ele no DOF, bem lá no início, bem lá no início mesmo. Eu fui conhecer, pra você ter uma ideia, o Futebol, que não estava pronto na época. E o Zé virou pra mim e falou assim, não, vem cá conhecer esse aqui que eu estou fazendo, é o Brasil Imperial. Então, estava bem protótipozão ainda, que eu conheci o Brasil bem lá no início. E isso foi, pra você ter uma ideia, acho que se não me engano, foi no DOF. Ó, foi, vamos lá, porque o Zé, o Zé, ele apresentou pela primeira vez o Brasil naquele evento da GOB, Cacá, naquele primeiro evento de protótipo da GOB. Não, foi... Foi, foi, pode ir lá, pode ir lá. Tá gravado no Aftermath, tem vídeo disso, tá gravado lá. Aquele evento de protótipo da GOB de 2017, aquele que deu merda, aquele que deu uma merda toda da parada lá do C-Fall, o caralho. Então, foi em fevereiro de 2017. Aí, no DOF de 2017, o Covil não veio. O Covil só veio em 2018, não foi isso? É, eu também falei em 2018. Eu não sei se foi em 2017 ou se foi em 2018. Minha memória não é tão boa, sinceramente. É porque eu cobrei do... Vocês não vieram em 2017? Em 2017 foi o Panamericano, Cacá. Qual foi em 2017 que o... Não, foi as Olimpíadas. Então, foi em 2018 que o Covil jogou. Porque foi aquele... Foi o Diversão Afinal que veio todo mundo, sacou? E foi o domingo, foi a encerramento das Olimpíadas. Ah, verdade. Isso aí, isso aí. Cara, eu sei. Então, a primeira vez que o Zé mostrou o Brasil foi na GOB em 2017. Em fevereiro de 2017. Mas, enfim, que era um outro nome também que depois virou o Brasil. Mas conta pra gente essa sensação. É, isso aí. Era mundo. Mas conta aí essa sensação. Porque o que acontece? Quando eu falo essa parada, quando eu falo essa parada... Ô, Carpinelli, mas em 2018 foi DOF no Rio e em São Paulo também. Falaram dois DOFs em 2018. Quando eu falo essas paradas, tem muita gente que acha que é caô, sacou? Ah, pô, quando tu fala que tu viu... Tu fica amarradão de ver o Geek Doce sendo vendido na gringa e tu jogou no papel de pão com o Fel. Com o A4 cortado lá, sacou? Então é bom ter essa parada de pessoas diferentes também, como é o teu caso agora. Por que eu tô te perguntando essa parada, sacou? Não, a sensação, ver isso é muito legal. E principalmente, igual eu vi o Fernando lá desde o início e tudo, e o pessoal se empenhando. É muito legal a gente ver que o pessoal se empenha nas ideias pra poder estar criando os jogos. E acredita no trabalho e tenta estar aprimorando. Então, ver o pessoal começando ali no início e tudo com a ideia, pra o jogo ir se formando, se formando. E até agora, igual o jogo, o Gatari já tá pronto, tá financiado. É muito legal a gente ver que o designer conseguiu. Ele conseguiu implementar a ideia dele, conseguiu tirar a ideia do papel, conseguiu transformar aquilo no jogo. Um produto, né? Um produto que a galera tá gostando. Então, assim, é muito legal ver isso, todas essas fases, passar por isso, e ver que no final deu certo, entendeu? Sim, sim. Pro design e lançamento do jogo. Sim, sim. Isso é muito maneiro mesmo, isso é muito maneiro mesmo. Bem, mais uma vez, Fernando, obrigado aí pela oportunidade da gente poder jogar. Já é sucesso, já tá financiado. Mas, galera, vamos lá, vamos escorregar a graninha lá, ajudar no financiamento pra subir as metas, entregar um jogo o mais bombado possível. Parabéns. De verdade, porra. É, né? Nossa meta de 100 mil é de verdade, que você ganha dois filhotes. Isso aí. Ó, eu tenho uma meta bem especial pra 100 mil. Eu não sei se chega, não, mas se chegar... Cara, vai mandar um gato pra casa de cada um, eu não vou pegar essa porra. É que nem, lembra das festinhas dos anos 80, que você ganhava um pintinho? Isso aí, caraca, muito errado aquilo, né? Leva um pintinho pra casa, o bicho morrer dois dias depois, né, mano? Um saquinho com peixe ou um pintinho. É, olha só o brinde. Caralho, dava a merda do cara. Agora você ganhou um gato. Minha mãe odiava essa porra, mano. Vai levar um gatinho. E, pô, parabéns pra Galbis pela iniciativa aí, que, porra, tá matando, tá fazendo financiamento coletivo de verdade, né? Porque a gente tá vendo aí o financiamento coletivo precisa pra fazer a coisa acontecer. Então, parabéns pra Galbis aí, pela iniciativa. Pikachu, Guilherme Otávio, muito obrigado. Bem-vindo aí, primeira vez aqui no Aftermath, a gente trocando ideia. Muito obrigado aí por participar, por estar com a gente aí. Vamos ver se a gente pensa em mais coisas aqui pra trazer você de volta, pra gente poder criar nossa coleção de conteúdo, nossa criação de conteúdo. E, cara, tranquilidade aí nesse momento aí da tua vida, nessa correria frenética que tu tá vivendo aí. Cara, eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado pela companhia. E, tendo mais coisas, pode deixar que a gente aparece aí sim, a gente participa. Porque uma das coisas que a gente gosta é estar sempre estar inserido no hobby, sempre estar batendo papo com a galera. Porque na época de pandemia, isso aqui foi literalmente isso que salvou a gente, né, galera? Essa interação e tudo, mesmo que online, mas que mantém a nossa cabeça no lugar. Porque, falar a verdade com vocês, cara, três meses trancafiado dentro de casa, teve uma hora que eu achei que, o meu, eu falo que foi três, que foi a época que ficou pesada aqui na minha cidade, porque, infelizmente, o Fabrício, como arquiteto, vai saber bem isso mesmo, que, infelizmente, a minha profissão como engenheiro de arquiteto é uma coisa muito próxima, que é, o cliente, dificilmente a gente consegue reunir com ele online. Isso aí. Ele quer estar presencial com a gente. Então, teve um dado momento que foi, mas eu segui risco há três meses que eu não saía pra nada. Isso aí. E, cara, a cabeça começou a ficar... Do lado mesmo, né? Nossa, cara, boa. Mas, graças a Deus, parece que o pior já passou e já já está reunindo presencialmente de novo. É, cara, aqui no Rio bateu zero pessoas infectadas e isso foi... Foi bem foda mesmo. Zero morte com Covid também. Isso foi bem bacana. Pra gente também foi bem complicado, porque a gente tinha um ritmo de se ver toda semana e a gente ficou sem se ver. A gente tá voltando agora. Vamos voltar os eventos. Vamos voltar os eventos. Vamos voltar tudo. É, a Covid-19 tem que sair, né? Tem que sair. E, Pikachu, daqui a pouco a gente vai acertar, né? Porque hoje, tu deixou de trabalhar três horas lá pra trabalhar só uma hora e quarenta aqui, hein? Não é, cara? Tá valendo a pena, pô. Eu te livrei de três horas lá pra uma hora e quarenta aqui, hein? Já tá na voltagem já, né? Pô, escolhe aí, me escolhe aí, mané, pra não ficar três horas lá na live lá do Covid e ficar só uma hora e quarenta aqui. A galera perguntou aí, pelo visto, a Covid-19 vai ser em abril do ano que vem, viu, galera? Opa! Não é engraçado, mané? Então, pelo visto, vai rolar. A gente tá acertando os detalhes certinho. No dia que a gente bateu, tudo indica que vai ser em abril. Tem que ser em Divinópolis mesmo. Tem que ser lá. Não, vai. A primeira, assim, as próximas, talvez não seja pra ficar mais fácil o deslocamento da galera, mas a primeira, a primeira de todas vai ser em Divinópolis. O Torresmo vai participar, vai estar em peso. Bora, bora fazer um lançamento de gatadinha lá, ó. Aí, ó. Abriu, escutado. Aí, ó, pô. Vamos que vamos. Kaká, te agradecer porra nenhuma, porque não tem que te agradecer, é obrigação sua. Não precisa agradecer, só faz o Pix que tá valendo. Só faz Pix, porra nenhuma, trabalho escravo mesmo, vem pra cá, faz aí. Acabei de escorregar meu Prime aí pra 17 meses já. Porra, mas o Prime agora tá valendo um real, mané, tá foda, mané. É, então, é melhor fazer o Pix, né? Faz o Pix aí, que o Prime agora tá zoado, tá zoado aí. Mas tamo junto.